Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hum, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa noite, um pouquinho de amanhã também. Hoje é sábado! Gente, décima terceira vez que eu tô tentando fazer o início desse vídeo falando que é domingo, mas não, hoje é sábado. Hoje é dia 13? Hoje é dia 13 de julho, já são quase 7 horas da noite. A gente tá saindo, chegou uns parênteses da minha mãe lá de São Paulo e vai ter um jantar, né, antes dela ir embora. E aí a gente vai sair um pouquinho da esperecida, encher o bucho, como de sempre, que a gente ama, né, todo pobre ama uma buquinha livre. Enfim, hoje durante o dia a gente não fez basicamente nada, tiramos o dia aí pra descansar um pouco, aproveitei pra fazer minhas unhas e só. E aí agora que a gente vai sair, resolvi começar esse vlog pra vocês, amanhã eu vou continuar gravando pra vocês no meu domingo. Vocês sabem que fim de semana eu basicamente faço com a minha família, né, que eu amo demais estar com eles. E aí, é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Lembrando que tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Tá sendo muito cansativo, tô na correria louca de todos os dias gravar e editar, mas não tem preço ver a interação de vocês, tá bom? Então, se você puder, clica no gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também que isso me ajuda muito, muito, muito. E eu fico muito feliz em ver que o meu trabalho tá sendo reconhecido por vocês. É maravilhoso, não tem preço. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E bora lá conferir o nosso vlog. Ó, eu tô aqui quase que pronta. Coloquei aqui minha blusinha que eu desenterrei do meu guarda-roupa, que nunca mais eu tinha usado. Tô aqui com a minha calça preta, sempre de lei, né? Pontufa da minha irmã. Meu cabelo eu vou soltar daqui a pouquinho, eu ainda não lavei, gente. Eu nem sei que dia que eu vou lavar, tá? Não briguem comigo, pelo amor de Deus. Mas essa semana eu acredito que eu irei lavado. Meu pai chegou agora há pouco, ele tava no terreno, lá, Carpino. Minha mãe tá aqui. Deixa eu gravar ela. Posso te filmar, Maria Niuma? Oi. Calma, não tô filmando ainda. Oi, mãe. Fica num ângulo melhor esse, não tá favorecendo a senhora? Nossa. Aê, dá um hello, mãe. Hello. O que você vai tá achando de vídeo todos os dias no meu canal? Mãe, nem assiste, nem clica em gostei. Claro que não assiste, nem que eu assista, eu clico em gostei. Noia, valeu, mãe. Obrigada. Dá um oi. Hello. Hoje minha irmã fez trancinhas de novo. Eu prefiro o cabelo dela cachadão, volumosão. But, ela que mandou no cabelo dela, né? Deixa assim. Dei uma soltadinha nesse meu cabelo aqui, gente. Mas eu não tinha visto o quão oleoso esse bichinho está. Misericórdia. Vou tomar aqui um remedinho. Pra cólica. Eu sempre tive cólica muito forte. Oi. Eu tô tomando de horas em horas. E... Partiu. Ai, gente. Tô tomando remédio ao vivo. Trem amargo, mas ele corre. Partiu, guys. Meu pai já pegou lá o carrão. A bichinha é... Ui, mãe. Trem amargo. Crêndios. Ai, oi, gente. Dá um oi pro meu vlog. Oi. Oi. Ai, dois. Gente, terminamos de comer, tá todo mundo aqui já com um xixi. Tá uma festança aqui, ó. Minha amiga foi no banheiro ali, estávamos conversando, ela não quis aparecer. Não quer que eu grava. E agora eu vi que tem canjica também. Peguei aqui uma canjiquinha. Bora comer. Terminamos aqui de jantar, estamos indo embora. Que vergonha. Levando uns limão. Agora a gente está indo embora já é... Que hora, mãe? Não sei nem que horas é. 11h30. Agora vamos ir embora. Estamos com o bucho cheio. Roubamos alguns limões. Mãe pegou alguns limão aqui. Pobre assim, né, gente? Se não sair levando uma armita, sair levando alguma coisa do terreno, meu Deus. Tava aberto. Ainda bem que não quebrou. Tava aberto. Misericórdia. É isso, gente. É? Mãe, é um moção na casa da maninha. Capaz que o povo não quer comer, né? Tá bom. Deus abençoe. Tchau, com Deus. Tchau. E é isso, estamos indo embora aqui agora. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. Agora eu só vou chegar e fundar de besta descoberta que tá muito frio, gente. Muito frio. E é isso, como eu tava falando, se pobre não sai levando uma armita, sai levando alguma coisa do terreno, né? Minha mãe catou uns limões ali. Meu Deus. Olha lá. Olha lá, ó. Tão de limão. Tava bem de longe os limões. Olá, meu Deus. Nossa, tá muito frio, cara. Hum, já. Chegamos a golinha lá do churras. E olha só, gente. Nossa tia levou pra minha irmã esse casacão aqui, ó. Que ela disse que não gostou. Aí minha irmã me emprestou, né? A gente vai trocar. Desculpa. Daí ela deu pra Giovana, mas eu vou pegar emprestado por uns dias. Depois eu devolvo. Bem chique, olha. Muito obrigada, Tia Nisa. Enfim. Agora vamos dormir. E amanhã eu continuo gravando pra vocês o que formos fazer, beleza? É nóis. Até amanhã. Beijo. Bom dia, gente. Tudo bem? Voltamos aqui, né? Continuar o vlog. Hoje é domingo. São 10h30 da manhã. Acabamos de chegar da igreja. E, gente. Hoje a gente vai almoçar na casa da minha tia. E aí eu resolvi fazer um banho off pra gente levar. Aí de lá da igreja eu já passei no mercadinho e comprei o doce de leite. E o chantilly que faltava. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Fica muito gostoso. É uma das minhas sobremesas favoritas. É o banho off e o cheesecake. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou pedir a colaboração da minha irmãzinha pra ver se ela me ajuda a gravar. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Pra quem não sabe, é uma torta que vai a massa de maisena, banana, doce de leite e chantilly. Fica muito gostoso mesmo. É uma sobremesa que é muito barata de fazer. Não gasta quase nada. O que eu acho que de mais caro é o chantilly. E vai banana, enfim. Fica, ó. Show de bola. Agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã. E aí a hora que eu for fazer o banho off eu mostro pra vocês certinho, tá bom? Vamos ver o que tem de comer aqui. E aí dá um bom dia, mãe. Bom dia. Tudo bem? Bem, eu sei. Tô bem, graças... Ah, não, é pra vocês que ela perguntou. Então não é pra vocês. Giovana chegou e já se fundou debaixo das cobertas. Dá um bom dia. Bom dia, guys. Tô com frio. Vem fazer alguma coisa de útil. Deitar e já ficar quentinha. Não faz muito mais. Ah, tá. Peguei aqui meu café com leite. Um pão. Mãe tá comendo bolacha. Vou indicar pra vocês essa bolacha aqui, gente. Que ela é muito, muito boa. É a bolacha de banana com canela. A manteigada da Balduca. É muito gostosa. É muito boa. Surpreendico pra vocês. Agora vamos terminar de tomar o nosso café aqui. Pra gente começar o banho off. Que no meu pai ele é muito apressado, gente. Ele chega. Já querendo ir. Aí a gente tem que agilizar o trem off. Pra fazer o banho off é só isso aqui que a gente vai usar. Pra vocês verem como é muito simples. Não vai quase nada de ingrediente. A gente vai usar bolacha maisena. Aqui a gente tem dois pacotes. A gente vai ver se é o suficiente. Mas acredito que sim. Que a gente tem que fazer a camadinha da... A base, né? Da torta. E aí a gente vai derreter um pouquinho de margarina, tá? Pra colocar junto. Então a gente vai usar a maisena. A margarina. A banana. Quantidade de banana é opcional, tá? Mas eu acho que quanto mais, melhor. E aí a gente coloca um pouquinho de limão na banana. Só pra não empretar, sabe? E aí a gente vai usar o chantilly. Se você quiser, você pode usar aquele chantilly. Que ele já vem pronto, né? Num negocinho que você faz assim... Mas ele é bem mais caro. Aí a gente já comprou esse aqui. Que é o chantilly mix. Que a gente tem que deixar ele na geladeira. Antes de usar. E compramos também o doce de leite. Então é basicamente isso aqui que a gente vai usar. E bora lá fazer. A mãe bateu um pouquinho no liquidificador. Mas o liquidificador não deu conta. Aí ela pegou. E tá batendo ali na mão, tá? Como que é? Não sei que é pilão. Ela pegou um pilão e tá amassando. Enquanto isso, eu vou derreter a margarina, tá? Eu coloquei mais ou menos duas colheres de margarina. Vamos colocar mais ou menos uns 40 segundos. Ou até derreter, tá? Se você tiver um triturador, alguma coisa assim. Pra processar mais, é mais fácil, tá? Mas se você não tiver, vai no braço. Que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Ó, e depois que você derrete aqui a margarina. Só você misturar com a bolacha já batida. Vamos ver se é suficiente. Essa aqui não vai dar. Tem que colocar mais margarina. Aqui dali não foi o suficiente. Vou colocar mais umas duas colheres, mais ou menos. Derretei e colocar lá de novo. Pera aí. Lá, mano, eu consigo. Enquanto a mãe termina de bater a farofinha ali, na verdade, já deu certo, ó. Coloquei um pouquinho mais de manteiga derretida. Deixa eu mostrar pra vocês a consistência. Ela tem que ficar uma farofa úmida, né, mãe? E aí você vai untar. Untar não, né? Fazer a base numa forma. Pode ser uma forma removível, a forma que você tiver aí na tua casa. Vai colocar bem certinho, espalhar. E depois a gente vai levar por 15 minutinhos no forno. Enquanto isso, eu vou cortar a banana, tá? Pra já ir adiantando o processo. Não, não é, pai. Oi, tudo bem? São boas e a norma também. Dá uma mistura com o pai e faz. O que você colocou aí, pai? Abacate com melado de cana, lá de Minas Gerais. Muito bom. Terminei de cortar a banana, eu acho que essa aqui vai ser suficiente. Aí eu coloquei um pouquinho de limão por cima, que é só pra ela não empretar, mas é bem pouquinho também, né? Pra gente, pra não amargar o negócio. Aí agora é só esperar ali a massinha ficar pronta e partir o montar. Vocês estão vendo como é simples, né, gente? A coisa que dá um pouquinho mais de trabalho é só a bolacha, né? Que você tem que bater, a bolacha maisena. E aí colocar pra assar e depois é só montar. E aí a gente vai colocar o doce de leite, a banana e o chantilly. É muito, muito fácil. E eu super indico vocês a fazerem, porque fica muito gostoso. Quinze minutos depois, vamos tirar aqui do fogo, do fogo do forno. Depois que a gente deixa lá no forno, a gente vai acrescentar o doce de leite, tá? Só espalhar. Aqui por cima. A gente vai usar, eu acredito que essa latinha aqui inteira. Esse potinho inteiro de leite, de doce de leite. A gente vai usar o doce de leite. Gente, desde ontem tá esse barulho. Nem aguenta. Gente, tamo vendo ali no YouTube algumas dicas pra acertar no ponto do chantilly. A gente vai testar um pouquinho antes, porque ele não ficou tempo suficiente na geladeira, né? Então, vamos ver aí como que vai ficar. Tchau! 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 Tchau. A gente aprovou muito esse chantilly, né, mãe? Daquela marca que a gente mostrou pra vocês. A gente colocou uma colher de açúcar. Duas no máximo, né, mãe? E ficou batendo na batedeira e ele ficou nessa consistência. Olha que bonito. Eu tinha mostrado muito. É. Daí a gente resolveu fazer mais e eu acabei colocando um pouquinho de mais. Deu super certo, então. Se você quiser fazer chantilly, indico pra vocês aquela marca. Coloquem um pouquinho de açúcar, uma colher, duas de açúcar. E deixa batendo bem na batedeira e vai girando ela, que vai ficar perfeito. Ela vai colocar tudo isso daí? Mas dá pra comer com banana esse chantilly. E essa é a receita, gente. Vocês viram como é super fácil, né, mãe? É uma das receitas, assim, que eu acho que é mais fácil e mais gostosa, assim. É a que eu mais gosto. Que não tem nada de segredo, não. E, ó, pra vocês verem o tempo que a gente demorou. A gente demorou exatamente 50 minutos pra fazer. Fica pronta bem rápido. E pra finalizar por cima, você pode decorar do jeito que você quiser. Você pode colocar mais um pouquinho de banana. Pode colocar o que tu quiser. Só vou colocar aqui um pouquinho de canela por cima, ó. Que fica muito gostoso, gente. Eu adoro essa sobremesa. Pronto, gente. Esse aqui é o resultado da nossa banoffee. Agora é só deixar na geladeira. E depois servir ela bem geladinha. Fica muito, muito gostosa. Terminamos. Hoje em dia almoçar, tava muito gostoso, graças a Deus. Agora sentamos aqui no sofazão. Távamos jogando. Free Firezinho. Minha bateria. Tá acabando. Eu troquei de blusa porque esquentou. Não sei que me like, aconteceu com o criativo de uma esquentada. Aquela blusa tava muito quente. Aí meus pais foram lá no terreno e a gente ficou aqui. A gente vai esperar ele chegar pra nós ir embora. Olha quem está indo com a gente. Dá um tchau, né? Tchau. Hello, guys. Olha o que sobrou do banoffee. Mostra lá, gente. Gostaram? Chegamos lá do almoço faz um tempão. Estamos aqui reunidas. Letícia veio dormir aqui. Oh, meu Deus. O pai vai deitar ainda. Você fica de lado. Eu tô de lado. Vai, tem espação aqui pro senhor. Quase caí e vai se cabe. Boa noite. Boa noite. Aí eu vou chegar o pai. Se esquecidos até amanhã, gente. Vem de tal fruto entre as mulheres. Ah, atende agora. É igual ao... Como é que é o... A cam... É... Os macaquinhos sonhos. Tudo no gosto. No gai da... Da arueira lá do... Todo mundo nessa caminhão. Eu ia tomar banho no Rio à tarde. Enquanto tava escolhendo a beleza, vinha chegando. Os macacos fiquem sonhinho. Pulando e ia ficar tudo juntinho assim. Ia dorme tudo engoladinho. Ainda bem que esse é o meu união. Vai chegando a tardinha. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar aí mais um pouquinho do meu dia comigo. Se tiverem gostado, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Tá bom? E... É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus.